Emissão de cauda é um recurso exclusivo do Monero, que garante a segurança da rede por meio de uma recompensa de bloco fixa de 0,6 XMR a cada 2 minutos. É uma ferramenta essencial para criar uma base sustentável que não dependa de um mercado de taxas. O modelo de taxas do Bitcoin consiste em recompensas de bloco que são cortadas pela metade a cada 4 anos, o que faz com que os usuários precisem oferecer taxas mais altas para que suas transações sejam incluídas no próximo bloco devido ao espaço limitado. Então, com o tempo, a ideia é de que apenas as taxas de transação sejam usadas para proteger a rede Bitcoin. Já dá para ver as desvantagens desse sistema, tá? Porque como a recompensa do bloco é cortada pela metade a cada 4 anos, o valor do Bitcoin precisa aumentar, porque do contrário, os mineradores serão forçados a aumentar as taxas de transação ou vender hardware para compensar as recompensas menores. Só que ainda vai além disso, porque em épocas de muito uso, as transações apresentam grandes elevações de taxas devido ao mercado competitivo. Já a emissão de cauda resolve isso, com uma inflação baixa e constante, evitando impactos na distribuição de recompensas do bloco. O tamanho dos blocos também não são estáticos, portanto, à medida que as transações aumentam, os blocos crescem em resposta, evitando que os mercados de taxas prejudiquem o uso. Isso é muito relevante, porque a emissão de cauda serve como uma defesa contra agentes mal intencionados. E se os mineradores decidirem colocar o maior número possível de transações em um bloco para maximizar suas taxas, a recompensa do bloco de 0,6 XMR será queimada. E essa penalidade também impede que ataques de spam aumente repentinamente o tamanho do bloco. E, por fim, embora a inflação possa ser uma palavra assustadora, a inflação previsível e estável da emissão de cauda é importante para incentivar a rede de mineração e substituir moedas perdidas. De fato, o atual aumento de fornecimento anual com a emissão de cauda é de apenas 0,86%. Em comparação, o aumento anual da oferta de ouro é de aproximadamente 1 a 2% ao ano. Então, a emissão de cauda é um recurso fundamental do Monero, que protege a base, aliviando a necessidade de um mercado de taxas e incentivando a rede de mineração a proteger o blockchain do Monero. Devido a essa emissão de cauda, a base do Monero é autossuficiente e, portanto, não depende de soluções centralizadas de segundo nível, como essas que estão sendo propostas atualmente pela comunidade Bitcoin.